Nós estamos aqui chegando na Praça D. Pedro, dá pra você ver aqui na frente, né, a Praça D. Pedro e bastante cachorro na rua. Aqui tem cachorro grande, hein, Juliano? Tá certo, né? Então tá aqui, é a Praça D. Pedro, mostra lá, Juliano, a Praça D. Pedro. Nós já mostramos a Praça da Liberdade, mostramos todos os locais, né? Aqui é a Rua 16 de Março, que ela vai até lá na frente, né, é a Rua 16 de Março. Tá bom, Juliano? Mostra as imagens aí. Isso. Agora. Certo? Então tá aí. Mr. Douglas para o Curitiba News. Fui.